Parecia estar tudo muito bem, nos primeiros meses, quando foi chegando lá para o sétimo mês de gestação, quase para o oitavo mês, eu comecei a sentir muita falta de ar, comecei a sentir muita falta de ar, um cansaço, eu não conseguia pentear o cabelo da Giovanna, que é a minha menina, e comecei a inchar muito, as minhas pernas eram muito inchadas, só que estava muito cedo para acontecer isso, porque faltava ainda quase um mês e pouquinho para me ganhar o Isaac. E ela falava assim, olha Jaconeza Adriana, Deus manda te dizer que foi feito algo para você perder o Isaac e para que você viesse a óbito também. Mas Deus manda te dizer, e ela foi irmão, ela cuidou do Isaac, ela teve que ir para ver, quando Deus quer, ele faz, que operando ele, quem impedirá? Ela cuidou do Isaac aquela noite toda, aquela madrugada toda, ela teve que ficar lá, ela teve que contemplar com os olhos dela, que Deus, ele é Deus na minha vida. E aí ele pegou, num domingo a gente vindo embora para casa, ele deitava no meu colo na vanha e falou assim, mamãe, não estou me sentindo bem, eu estou com uma dor de cabeça só em cima dos olhos e não estou enxergando. E até então eu falei assim, ah, deve ser pressão, será que o Isaac está com pressão alta? Levei ele no médico, aí quando chegou em casa, ele começou a vomitar, mas era um vômito muito diferente, irmãos, não era um vômito normal. E eu falava assim, Jesus, tem alguma coisa errada. Levei ele no hospital, um médico para falar comigo, falou assim, mãe, a senhora mora aqui? Eu falei assim, não, eu moro aqui na cidade vizinha. Ele falou assim, então, a senhora vai ter que esperar para levar o exame dele com gente. E não falou mais nada, e eu perguntei, mas fala para mim, doutor, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, a senhora tem que levar para o pediatra dele ver. O meu telefone toca, a minha irmã falou assim, ei, esqueceu o tamanho do nosso Deus? Esqueceu a grandeza dele? Esqueceu que ele pode todas as coisas? A paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu vim gravar o meu testemunho para o canal Semeando Vidas. E é com muito prazer, muita honra e muita gratidão que eu venho agradecer ao meu Deus pelo milagre que ele fez nas nossas vidas, né? E desde já eu quero agradecer ao canal Semeando Vidas, que abriu essa oportunidade para estarmos gravando o testemunho de milagre a qual o nosso Deus fez nas nossas vidas. Eu queria deixar para a nossa meditação no Salmo 116, no versículo 12, que fala que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Né, irmãos? Que darei eu ao Senhor por tudo que ele nos tem feito, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero começar falando sobre esse testemunho, irmãos, é do meu filho Isaac. Hoje ele tem 11 anos, mas a nossa luta, a nossa peleja começou quando ele tinha... Ele estava no ventre, no meu ventre. E ele é meu terceiro filho. Antes dele eu tenho dois. Tenho o Marcos de 20 anos e tenho a Giovana de 16 anos. E ele é meu caçula, que tem 11 anos de idade. Ele é o filho do meu casamento atual, que vai fazer 18 anos junto com o pai do Isaac. E é o homem ao qual o Senhor separou para mim e me deu para andar lado a lado comigo. E quando eu conheci o meu esposo, ele não era evangélico. Ele era católico. Católico assíduo, irmãos. Ele gostava de estar ali na igreja católica. Ele foi criado no berço do catolicismo. Ele foi criado no meio, nesse meio de catolicismo. E a mãe dele, a família dele é voltada para esse meio e também da macumba. Eles gostam desse tipo de coisa que desagrada ao Senhor. E então eu comecei a viver uns processos doloridos, irmãos. Porque quando a gente serve ao Senhor, nós sabemos que Satanás, ele se levanta para tentar nos parar. Para tentar nos frustrar e nos tirar da presença de Deus. E ele começou essa luta incessante. E eu buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que ele me desse minha vitória. Porque eu precisava casar na igreja, no cartório. Eu precisava legalizar minha vida com Deus. Porque eu sabia que eu estava em pecado. E eu precisava acertar minha vida com Deus. E foram anos, irmãos, eu tentando até Deus conceder a minha vitória. A ex-esposa dele não foi no cartório. Não foi nas audiências para assinar o divórcio. Quem assinou o divórcio foi a juíza. E que eu quero dizer para os irmãos nessa tarde. Que quando Deus quer, quando Deus ordena, não tem quem peça. Quando Deus, ele decreta a nossa vitória. Satanás tem que bater em retirada. Porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E assim foi feito. E eu engravidei do Isaac. E até então começou uma gravidez normal. Começou uma gravidez saudável. Uma gravidez normal. Parecia estar tudo muito bem. Nos primeiros meses. Quando foi chegando lá para o sétimo mês de gestação. Quase para o oitavo mês. Eu comecei a sentir muita falta de ar. Comecei a sentir muita falta de ar. Um cansaço. Eu não conseguia pentear o cabelo da Giovanna. Que é a minha menina. E eu falei para o meu esposo. Eu falei assim. Filho, não estou bem. E comecei a inchar muito. As minhas pernas eram muito inchadas. Só que estava muito cedo para acontecer isso. Porque faltava ainda quase um mês e pouquinho para me ganhar o Isaac. E aí eu falei. Ele falou assim. Vamos no médico. Fui no obstetra. Cheguei lá. Ele pediu alguns exames. Eu fiz. Voltei nele. Quando eu voltei nele. Ele falou assim. Olha. Você está com cardiopatia delatada. O lado direito do seu coração cresceu. E nós vamos ter que interromper a gravidez. Porque está perigoso. Tanto para você. Quanto para o Isaac. E eu vim embora naquele dia. Voltei. Nesse mesmo dia. Ele falou assim. Eu vou te mandar para o cardiologista. Para ele avaliar melhor. E eu cheguei lá no cardiologista. E ele falou assim. Olha Adriana. O seu caso é esse. Esse e esse. Explicou direitinho. Falou a gravidade e tal. E voltei para o consultório do obstetra. E ele me desesperou irmãos. Naquele momento. Ele começou a falar. Que ele tinha perdido uma paciente. Semana passada. Com o mesmo problema. Que ele tirou o neném da mulher. E quando ela foi para o CTI. O coração dela estourou dentro do peito. Irmãos. Naquele momento. Eu me desesperei. Naquele momento. Eu fiquei assim. Senhor. Eu não vou ver meu filho crescer. Eu não vou ver mais o Marcos. Eu não vou ver mais a Giovana. E por um momento irmãos. Eu esqueci da grandeza do meu Deus. Eu esqueci do tamanho. Do meu e do seu Deus. O Deus ao qual nós servimos. E o desespero bateu de uma tal forma. Na minha porta. Que eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que a minha história. Tinha dado um final. Eu pensei que para mim. Não tinha mais jeito. E aí. Eu saí daquele consultório. O médico ligou para o centro cirúrgico. Marcou tudo direitinho. Marcou uma vaga no CTI para mim. Uma vaga na UTI neonatal para o Isaac. E se eu não estivesse com a minha mãe naquele dia ali. Eu não sei. Não sei nem como eu sairia daquele consultório. E eu peguei. Desci. Fui embora para ir de encontro ao meu esposo. Que ele estava trabalhando no colégio. E eu peguei. Meu telefone toca. A minha irmã falou assim. Ei. Esqueceu o tamanho do nosso Deus. Esqueceu a grandeza dele. Esqueceu que ele pode todas as coisas. Aquilo ali irmãos. Acalentou a minha alma. Aquilo ali me trouxe paz. Essas palavras da minha irmã me trouxe paz. E eu vim embora para casa. Isso foi no início da semana. Deve ser uma segunda ou terça-feira. E o obstetra marcou a minha cirurgia. Uma cesárea de emergência para uma quinta-feira. Cheguei em casa. O telefone tocou. Falou assim. Aqui é a secretária do obstetra. E ele pediu para remarcar a sua cesárea para uma sexta-feira de manhã. Você esteja aqui sete horas da manhã para te internar. Eu amei. E aí irmãos. Começou um processo na minha vida. E eu sentada. Isso numa quinta-feira. Eu deitada no meu sofá. Meu esposo trabalhando. E quando você está dormindo. Você está deitada. E qual que você sonha que você está caindo. E você leva aquele susto. Eu levantei naquela hora. E Deus falou assim comigo. Vai na casa da Diaconisa Márcia. Isso era uma quinta-feira. A tardinha já. Deve ser umas cinco e meia para as seis horas da tarde. E eu não podia dirigir. O carro estava na garagem. Eu não podia dirigir. Porque eu não tinha como. Eu estava muito debilitada. Muita falta de ar. E aí eu chamei a minha filha. E falei assim. Ninha. Vai ali na casa da vizinha ali. E fala com a Ariane. Para ver se ela pode me levar na casa da Diaconisa Márcia. Ela congregava comigo nessa época. Essa vizinha. Na hora ela veio com o esposo. Nós entramos no carro e fomos. E chegamos. Na hora que eu cheguei no portão. E eu bati no portão. O pastor Sebastião falou assim. Entra Adriana. Ela pode entrar. Márcia já está te aguardando. Eu falei assim. Ele e ela já sabem que você vem aqui. Ela mandou te dizer para você esperar que ela está no ônibus. Ela já está chegando. Irmãos. Deus ele é lindo. O nosso Deus. Ele é Deus de milagre. O nosso Deus. Ele é Deus de providência. O nosso Deus. Ele é Deus de restituição. O nosso Deus é Deus de cura. E quando ela chegou. Ela foi tomada pelo Espírito Santo. Do portão da casa dela. Até onde eu estava. Irmãos. E Deus começou a enrolar. Entregar. 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 Aquele rolo. E ela falava assim. Olha Jaconeza Adriana. Deus manda te dizer. Que foi feito algo. Para você perder o Isaac. E para que você viesse a óbito também. Mas Deus manda te dizer. Que ele é o Deus. Que ele está mudando o quadro. Que ele é o Deus. Que está repreendendo o Espírito da Morte. E começou a entregar. 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 Irmãos. Foi uma glória tão grande. Dentro daquela casa. Uma presença tão gloriosa. Do nosso Deus. E ela falava assim. Jaconeza Adriana. Deus manda te dizer. Que quando você entrar naquele centro cirúrgico. Você vai sentir uma glória tão grande. Uma presença tão grande. Como o qual você nunca sentiu na sua vida. E ela falava assim. Deus me apresenta. Me mostra. Nesse momento. Aquele aparelho. Que coloca assim. No dedo. Assim irmãos. Para medir o batimento cardíaco. E esse. Na hora que coloca esse aparelhinho. No seu dedo. Você vindo a óbito. É esse aparelho. Que Deus manda apresentar a ele. Quando você estiver lá. E eu vim embora. Naquele dia. Uma quinta-feira. Dormi maravilhosamente bem. Na quinta-feira. Eu não estava conseguindo dormir. Por conta das faltas de ar. Dormi muito bem. Sexta-feira. De manhãzinha. Acordei. Tomei meu banho. Fui com meu esposo. Para ir para o hospital. Ganhar o Isaac. E. Chegamos lá. Fui direto para o centro cirúrgico. Eu não pude nem ir para o quarto. Para preparar nada. Eu já fui direto para o centro cirúrgico. Eu não pude nem despedir do meu esposo. Porque eu não sabia que eu ia direto para o centro cirúrgico. Para mim. Eu ia para o quarto. Para ele ir. E depois eu ia para o centro cirúrgico. E aí. Tinha uma pessoa comigo. Me ajudou. A tirar minha roupa. Botar a roupa para ir para o centro cirúrgico. E quando eu cheguei no centro cirúrgico. Veio uma enfermeira. E colocou. Me abraçou. Irmãos. Quando ela virou o braço. Assim. Me abraçou. Irmãos. Eu senti uma presença. Uma presença. Tão grandiosa. Uma glória tão grande. Tão grande. Tão grande. Dentro daquele lugar. Que eu não sei explicar para os irmãos. Que presença maravilhosa de Deus. Que eu senti naquele centro cirúrgico. E eu entrei louvando ao Senhor. Engrandecendo ao Senhor. E agradecendo ao Senhor. Porque Ele é bom em todo tempo. E aí. O médico. Nem para mim olhou. Irmãos. Ele ficou sentado. Naquela escadinha. Que sobe para a maca. Num cantinho da parede. De cabeça baixa. Mexendo no celular. Ele estava. De cabeça baixa. Ele continuou. Veio o anestesista. Me preparou. Me botou sentado. Na hora que ele veio. Com esse aparelhinho. Colocou nas minhas. No meu dedo. Eu falei em voz alta. Senhor. Esse aparelho. Eu apresento e consagro ao Senhor. Nesta manhã. E assim foi feito. Fez o parto. Tinha um CTI. Uma vaga no CTI para mim. Uma vaga no neonatal para Isaac. E hoje estamos aqui. Irmãos. Para a honra e glória do nosso Deus. Eu nunca entrei no CTI. Para ser internada. O Isaac também. Não precisou de ir para o neonatal. Isaac não precisou de aparelho. Isaac não precisou de nada. Para estimular a respiração dele. Ele é uma criança saudável. Não precisou de nada. E aí. É. Eu estava ali naquele internado. Esperando para ter alta. Na sexta-feira. Não tinha ninguém para ficar comigo. Na sexta-feira. E nessa época. A mãe do meu esposo. Frequentava a minha casa. Vinha na minha casa. E ele falou assim para mim. Mô. Eu vou chamar a mamãe. Para ficar aqui no hospital com você. Porque hoje eu não vou poder ficar. Porque eu vou trabalhar. E na hora irmãos. Eu já falava para ele. Que eu não queria. Em momento nenhum. Antes de ter Isaac. Eu falava que eu não queria. E na hora. Deus falou assim para mim. Cala-te. Deixa. E ela foi irmão. Ela cuidou do Isaac. Ela teve que ir para ver. Quando Deus quer. Ele faz. Que operando ele. Quem impedirá. Ela cuidou do Isaac. Aquela noite toda. Aquela madrugada toda. Ela teve que ficar lá. Ela teve que contemplar. Com os olhos dela. Que Deus. Ele é Deus. Na minha vida. E aí irmão. Estive alta. Vim embora para casa. Graças a Deus. Isaac crescendo saudável. Crescendo bem. Bem. Seis meses se passaram. Depois que eu tive Isaac. Voltei no cardiologista. Fiz todos os exames. Fui fazer um eco. E entrou eu e meu esposo. A minha mãe ficou lá na recepção com o Isaac. Que ele estava com seis meses. E eu entrei com meu esposo. O médico falou assim. Mas eu não estou entendendo. Para quê? E por quê? Ela está aqui. Para fazer esse exame. E meu esposo falava. Mas doutor. Está tudo normal. Eu falei assim. Não. O coração dela está normal. O coração dela é um coração de criança. Mas o que aconteceu? E Márcio contou para ele. Meu esposo contou para ele. Ele falou assim. Meu Deus. Ela não tem nada. O coração dela está perfeito. Deus colocou tudo no seu lugar. Deus colocou tudo no seu devido lugar. Porque quando ele faz. Ele faz algo completo. Quando ele permite nós passarmos em alguma situação. Ele nos garante vitória lá na frente. Porque ele é grande. Ele é Deus. Ele é tudo nas nossas vidas. Irmão. E aí. Anos se passaram. Isaac foi crescendo. Isaac foi crescendo. O ano passado. Isaac com 10 anos de idade. Ele começou a jogar futebol. Aqui perto de casa. E viajar para uma cidade vizinha. Para um torneio. Ele com 10 anos de idade. E até então. Estava tudo normal. Irmão. Isaac nunca teve nada. Isaac foi uma criança. Nem ficar gripado. Ele sempre foi uma criança. Muito saudável. Nunca ficou doente. Era muito raro. Isaac ficar doente. E aí. A gente ia. Em umas 2. 3 horas de viagem. Para ir. Para voltar. Dessa cidade. Até a nossa. Onde a gente mora. E aí. Ele pegou. Num domingo. A gente vindo embora. Para casa. Ele deitava. No meu colo. Na vanha. E falou assim. Mamãe. Não estou me sentindo bem. Eu estou com uma dor de cabeça. Só em cima dos olhos. E não estou enxergando. E até então. Eu falei assim. Ah. Deve ser pressão. Será que Isaac está com pressão alta? Levei ele no meio. E aí. Quando chegou em casa. Ele começou a vomitar. Mas era um vômito muito. Diferente irmãos. Não era um vômito normal. E eu falava assim. Jesus. Tem alguma coisa errada. Levei ele no hospital. Começou a minha saga. Começou a minha luta. Isso. E se iniciou no mês 5. Do ano passado. E aí. Começamos. Indo para o médico. Esse episódio. Dessa dor. É. Vem se repetindo. Mais frequentemente. E veio se repetindo. Vem se repetindo. E no outro domingo. Ele sentiu a mesma coisa. Quando. Voltamos de novo. Porque foram. Acho que. Se eu não me engano. Foram. Umas três semanas. De torneio. E aí. Eu peguei. Vim embora para casa. Com Isaac. E eu levei ele no pediatra dele. Doutora Denise. E conversei com ela. Ela falou assim. Mãe. Vamos fazer um check up do Isaac. Para ver como é que ele está. E fez tudo irmãos. Todos os exames. Coração. Fez todos os exames. De sangue. De fezes. De orina. Tudo normal. Fez um mapa visual. Que é. Da visão toda. Tudo normal. E ela falou assim. Vamos fazer. Uma tomografia. Marcou para fazer aquela tomografia. Irmãos. Fizemos. Quando eu cheguei lá. Para fazer esse exame. Isaac entrou. Eu entrei com ele. Foi na época da pandemia. Não pôde entrar mais ninguém. Eu estava no finalzinho da pandemia. Mas mesmo assim. Já estava com uma restriçãozinha. Não podia. Muita coisa. E meu esposo ficou lá embaixo. Esperando. No consultório. E eu subi com o Isaac. Ele fez o exame. E eu comecei a perceber. Que tinha algo de errado. Porque repetiram o exame nele. E na salinha. Onde ficavam os médicos. A pessoa que estava vendo aquele exame. Começou. A entrar pessoas ali. E aquilo ali. Eu fiquei. Sem outra. Tem alguma coisa de errado aqui. E aí o médico falou assim. Tirou o Isaac da maca. Onde estava fazendo o exame. Colocou ele sentado numa cadeira. E falou assim. Mãezinha. Espera aqui um pouquinho. O Isaac ainda não está liberado. O médico quer falar com a senhora. Irmãos. Quando ele falou aquilo ali. Eu sabia. Que tinha alguma coisa de errado. E Isaac é muito esperto. Ele saca as coisas muito rápido. Ele compreende as coisas muito rápido. E aí veio o médico para falar comigo. E falou assim. Mãe a senhora mora aqui? Eu falei assim. Não. Eu moro aqui na cidade vizinha. Ele falou assim. Então. A senhora vai ter que esperar. Para levar o exame dele com urgência. E não falou mais nada. E eu perguntei. Mas fala para mim doutor. O que está acontecendo? Ele falou assim. Não. A senhora tem que levar. Para o pediatra dele ver. E eu desci com o Isaac. Muito assustada. Meu esposo já percebeu. Que eu estava assustada. E eu não podia falar perto de Isaac. E eu só falei assim para ele. Amor. Vai embora com o Isaac. Eu vou ficar aqui. Porque eu tenho que mostrar esse exame. Ainda hoje. Para o pediatra de Isaac. E na hora ele percebeu. Que tinha alguma coisa de errado. E começou irmãos. Um sofrimento tão grande. Na minha vida. Na vida do meu esposo. Da minha família. Que eu não consigo mensurar para os irmãos. O processo tão dolorido que nós passamos. E aí. Eu peguei o exame. Eu fui chorando irmãos. Da onde eu estava. Até o serviço da minha irmã. Mais meia hora andando a pé. Eu fui andando a pé. E chorando. E chorando. Como sem rumo. Sem direção. Eu não sei nem como. Eu cheguei no consultório dela. No serviço dela. E aí. Ela voltou comigo. Nós pegamos o exame. E deu uma má formação. No cérebro. A médica falou assim. Olha Adriana. Deu uma alteração no exame dele. Você marca esses dois. Neurologistas aqui. Para levar o Isaac. Marquei o primeiro. Levei. Só que ele não me deixou. Não esclareceu as minhas dúvidas. Ele não conseguiu sanar as minhas dúvidas. Marcou um exame. Para Isaac. Que aqui em Macaé. Que aqui em Macaé. Onde a gente mora. Onde a gente mora. Que eu moro perto de Macaé. Não tinha recurso. Para fazer aquele exame. E. O plano de saúde dele. Na época. Não liberou. Esse exame. Fazer por aqui. E ficaram 15 a 20 dias. Eu na luta. Com a Unimed. Pedindo para liberar. E não liberaram. Esse exame. Para Isaac fazer. E eu deitada na minha cama. E Deus falou assim comigo. Marca doutor Aloysio. Eu falei assim. Vou marcar doutor Aloysio para Isaac. Só que nós sabemos. Que para conseguir uma consulta com ele. É muito difícil. Porque ele é uma pessoa. Muito concentrada. Aqui na nossa cidade. Ele é uma pessoa. Muito difícil. De arranjar uma agenda para ele. E aí. Eu consegui irmãos. Marcar essa consulta para o Isaac. Com o doutor Aloysio. Neurologista. E eu estava trabalhando. Não pude acompanhar ele. Nessa primeira consulta com ele. E aí. Meu esposo foi. Levou ele. E chegou lá. O médico falou assim. Conversou. Conversou. Falou assim. Pai. O caso dele é bem delicado. Ele nasceu com uma má formação. Nós não podemos fingir. Que não tem nada. Porque ele tem sim. Uma má formação no cérebro. E infelizmente. Macaé não tem recurso para o Isaac. Se o Senhor aceitar aqui agora. Nós vamos acompanhar ele. E vamos encaminhar ele. Para o Instituto do Cérebro. No Rio de Janeiro. Meu esposo na hora. Na hora. Aceita doutor. Nós vamos. E marcou o transporte. E a prefeitura de Macaé levou. Deu todo o suporte. Nos acompanhou. E começou a nossa viagem ao Rio. Fomos a primeira consulta. A médica pegou todos os exames. Viu todos os exames. Começou a pedir mais exames. E aquilo ali, irmãos. Começou a ficar muito confuso para mim. Porque cada vez que ia. Não tinha um parecer. Não tinha uma resposta do que iria ser feito. Ninguém disse para mim exatamente o que ia acontecer. Ninguém explicou para mim o que estava acontecendo. E o desespero começou a tomar conta de mim. Da minha família. Do meu esposo. Porque sabíamos que era algo grave. E aí. Ele passou para uma médica. De repente. Ele passou para o doutor Gabriel. Que é um cirurgião. Um neurocirurgião. Do Instituto do Cérebro. E doutor Gabriel pediu. Minto. A médica tinha pedido um exame. Uma arteriografia de Isaac. Para fazer. Voltamos ao Rio. Fizemos essa arteriografia. Ele teve que fazer. No centro cirúrgico. É um corte que faz na coxa. E leva uma câmera ao cérebro. E foi feito esse exame, irmãos. Essa arteriografia. E o médico que fez esse exame. Disse para mim. Que ele estava muito satisfeito. Pelo que ele tinha visto. Vido no exame. Visto no exame. E ele tinha ficado muito satisfeito. Com aquilo que ele tinha visto naquele exame. Mas que iria levar o caso de Isaac para uma assembleia. Eles iriam levar o caso dele para uma assembleia. Porque eles não podiam tomar uma decisão. Só ele. Tinha que ser todo mundo junto. Isso já foi no finalzinho de novembro. Para o início de dezembro. E eles iriam entrar em recesso. E aí o doutor Gabriel falou para mim assim. Mãe. Vai ter uma próxima consulta. Você volta para a gente ver o que vai fazer. Aí. Vim embora para casa. Marcou. Acho que devia ser lá para o dia 10 de dezembro. Mais ou menos. Não. Minto irmão. Dia 3 de novembro. Eu voltei ao Rio. E ele falou assim. Mãezinha. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim. Ah doutor Gabriel. Eu tinha uma consulta marcada aqui para o Isaac. E tal. Ele falou assim. Não mãe. Não era para você ter vindo agora. Mas já que a senhora está aqui. A senhora não vai dar viagem perdida. Vamos repetir o exame. E a minha oração estava sendo essa irmãos. Porque ele já tinha feito todos os exames possíveis. Todos os exames possíveis. Ele tinha feito também tomografia. Ele tinha feito ressonância. Ele tinha feito arteriografia. E eu falava com o senhor. Eu falava assim. Senhor. Todos os exames o Isaac já fez. Mas se o senhor estiver comigo. Ele vai pedir de novo um exame. Ele vai repetir a tomografia. A ressonância. Desculpe. Ele vai pedir de novo um exame. E quando eu chego lá. O dia 3. Ele falou assim. Mãezinha. O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. Mas já que a senhora está aqui. Vamos repetir esse exame. E eu olhei para o Isaac. O Isaac olhou para mim. E a nossa lágrima desceu. Naquele consultório. Nesse dia. Porque Deus irmãos. Ele ouve as nossas orações. Deus ele nos ama. De uma tal forma. Que ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele permite se nós passarmos por situações. Para nos amadurecer. Para nos fazer crescer. Mas em momento nenhum. Ele quer nos ver tristes. E aí. Vem embora. No finalzinho. No inicio de novembro. Para o inicio de dezembro. Em recesso. A Unimed não liberou esse exame de Isaac. De jeito nenhum. Uma ressonância. Não liberou irmãos. E eu falei assim. Senhor. Eu vou aquietar o meu coração. Já que esse exame está marcado no Instituto do Cérebro. Eu vou fazer lá. A primeira vez que eu fiz. Eu fiz aqui em Macaé. No Cédio Cor. E eu falei com meu esposo. Sabe de uma coisa meu filho. Eu vou fazer esse exame no Instituto do Cérebro. Em janeiro. Nós voltamos. E começou a fazer um monte de exame. Cada mês. Era uma consulta. Uma consulta. Uma consulta. Uma consulta. E aí irmãos. Quando foi lá para o meado de abril. Por aí mais ou menos. Nós voltamos. Fizemos esse exame. Nós viemos do rio aqui chorando. E eu não conseguia parar de chorar. E todas as vezes que eu chorava. E eu olhava para Isaac. Aquilo doía no meu coração. Porque eu cogitei irmãos. A possibilidade de perder o meu filho. Eu cogitei a possibilidade. De não tê-lo mais o meu filho perto de mim. E o meu esposo. De igual forma. Veio chorando. O irmão Alex também. Não sabia o que falava. Para nos consolar. Porque tem momentos. Irmãos. Que palavras faltam. Tem momentos em que a gente perde um pouco o chão. E aí eu peguei. Chegamos em casa. E eu. Meu esposo deitado na cama chorando. A minha filha veio também. Todo mundo chorando. E eu falei. Sabe de uma coisa? Eu vou tomar um banho. Vou lavar minha cabeça. E vou levantar. Porque o meu filho está vivo. Eu vou buscar aquele que pode fazer todas as coisas nos céus e na terra. E eu tomei um banho. Lavei meu cabelo. Peguei o telefone. Liguei para minha irmã em Cristo. A missionária Neila. E eu falei para ela. Eu falei assim. Minha amor. Vamos comigo no monte. Ela. Vamos minha filha. Nós vamos abrir uma campanha no monte. Em prol da vida de Isaac. E nós vamos ter milagre. Nós vamos presenciar esse milagre. Porque Deus. Ele é Deus que faz milagre. E. O mesmo Deus que curou. O seu coração. Vai ser o Deus que vai curar o Isaac. E eu peguei. Começamos uma semana no monte. E eu estava. Irmãos. Com uma queda capilar muito grande. E eu tinha comentado com ela. Que eu comecei a passar óleo ungido no meu cabelo. E meu cabelo parou de cair. E nós fomos no monte. Fomos no monte. E uma noite antes de eu começar a campanha no monte. O senhor colocava um propósito no meu coração. Para me ajoelhar meia noite. Com óleo ungido. E ungir a cabeça de Isaac. E eu peguei. Fui para o monte com ela. E ela falou assim. Ana. Você lembra que você falou para mim. Que o seu cabelo estava caindo. E você começou a passar óleo ungido. E o seu cabelo parou de cair. Eu falei assim. Lembro. Ela falou assim. Pois bem. Você vai passar na cabeça de Isaac. Eu ri. Eu falei assim. Meu amor. Deus por aí na terra. Porque ontem eu já comecei a fazer isso. Ela. Então continue. Eu e meu esposo. Irmãos. Orávamos. Ele é vigilante. Ele trabalha à noite. E quando ele não estava em casa. Ele lá onde ele estava. Ele dobrava o joelho. Ele orava lá. E eu orava aqui. E começamos a orar. 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 Até chegar uma hora que eu não conseguia mais orar. E não conseguia. Não conseguia mais orar não. Irmãos. Não conseguia mais botar as mãos na cabeça dele. E profetizar a cura. Só que eu não entendi. Que meu filho estava curado. Porque eu não conseguia mais pedir ao Senhor a cura. E aí eu comecei a só orar pelo Isaac. E eu não conseguia pedir mais a cura. Não conseguia mais falar isso com Deus. E aí voltamos. No médico. Para mostrar esse exame que ele tinha feito no Rio. No Instituto do Cérebro. Uma tomografia. Uma ressonância. Irmãos. Desculpa. Ele fez a ressonância. E foi eu, meu esposo e Isaac. No mês 5. Para mostrar esse exame. E chegamos lá. Peguei esse exame lá. Porque eu não tinha como. Eu ia só no Rio. Para pegar esse exame. E retornar para minha cidade. Porque era muito longe. E aí. Na hora lá. Eu comecei a ler. Comecei a ler. E eu estava crendo, irmãos. Que aquilo ia sumir da cabeça do meu filho. Eu estava crendo que Deus. Ele ia tirar aquilo da cabeça do Isaac. E não ia ter mais nada. E não ia encontrar mais nada. Porque eu creio nesse Deus. Só que muitas das vezes. O que eu passo. O que você passa. Não é da forma que a gente quer. E não é da forma que a gente pensa. É da forma que Deus quer. E nesse processo, irmãos. Eu comecei indo para a igreja. Buscando e buscando. Todo mundo orando. E onde eu parava. Eu pedia pessoas para orar. Eu indo trabalhar. Eu saía de madrugada de casa. E eu via pessoas subindo ao monte. Eu parava a minha moto. E pedia oração pelo Isaac. E chegou uma hora, irmãos. Que eu não conseguia mais. Onde eu estava. Eu chorava. Eu já estava pedindo socorro. Porque eu não aguentava mais cogitar. A possibilidade de perder o meu filho. E aí eu peguei. E começava a pedir as pessoas para orar. Para orar. Para orar. E fui no culto. Na congregação. Onde eu estava congregando. Era uma festividade das irmãs. E uma irmã pregando. Deus usou aquela irmã para mim. Chegou até a mim. Colocou a mão no meu coração. E falou assim. Ei. Não vai ter velório. Vai ter milagre. Irmãos. O nosso Deus. Ele é grande. O nosso Deus. Ele é fiel. E aquela hora ali. Eu comecei a chorar. A glorificar a Deus. E engrandecer. E enaltecer a Ele. Porque Ele é bom, irmãos. Mas mesmo assim. De vez em quando. Vinha aquela dúvida. Vinha aquela tristeza. Aquela angústia. Que só quem passa. Sabe o que é. Mas eu nunca perdi a minha fé. E eu sabia. Que se Ele fizesse. Ele era Deus. E se Ele não fizesse. Ele ia continuar sendo Deus. E levamos esse exame. Para o doutor Gabriel ver. Ele chegou lá. Entrou eu. Meu esposo. E aí. Isaac sentou. Eu não consegui sentar. Meu esposo também não conseguiu. E estava o doutor Gabriel. E mais uma doutora. E ele começou a conversar. 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 Lembrou de Isaac. Que ele lembrava de Isaac. Como jogador de futebol. E ele começou a falar. Falar. E falou assim. Mãe. Você fez arteriografia aqui com a gente. Não foi? Eu falei assim. Foi doutor Gabriel. E o que que o médico falou? E eu falei. Doutor Gabriel. O médico falou. Que o que ele viu. Ele ficou muito satisfeito. Mas que teria que levar. O caso dele. Para uma assembleia. Para todos. Verem o que iam fazer com o Isaac. E aí. Ele falou assim. Ah. Ele falou isso. Falou. E a doutora falou assim. Doutor Gabriel. Na terça-feira. Nós levamos o caso do Isaac. Na assembleia. E nós decidimos fazer nada. Aí. Ele é mesmo. Lembrei. Aí. Ele abriu. Aquele exame ali. Que eu fiz. No instituto do cérebro. Que foi o último exame. Que ele repetiu. Que foi uma tomografia. E chegou lá. Ele abriu esse exame. Começou a falar. E eu olhava para o Isaac. E ele ria. E eu muito assustada. Muito nervosa. Preocupada. Olhava para o meu esposo. E o choro. Agarrado na garganta. E eu me segurando. E doutor Gabriel. Falou assim. Olhava para o Isaac. E ria. Eu. Jesus. O que é isso? E ele falava assim. Olha. Eu vejo aqui no exame dele. Duas veias. Muito grossas. E boas. Na cabeça do Isaac. Possivelmente. Não tem nenhum risco. Disso aqui. Dar nenhum problema. O risco disso aqui. Dar algum problema. É zero. Não tem risco. Ele olhou para Isaac. Irmãos. E falou assim. Isaac. Vai em paz. Vai viver sua vida. Irmãos. Naquela hora ali. A lágrima desceu. Naquela hora ali. Irmãos. Eu senti uma graça. Eu senti um abraço. Tão forte. Do Todo Poderoso. E eu e minha esposa. A gente se abraçou. E nós começamos a chorar. O médico. A doutora começou a chorar. E o meu coração. Se encheu de gratidão. Naquela tarde. Naquela manhã. Irmãos. E eu só agradecia o Senhor. E eu e meu esposo. Se abraçando. E começamos a chorar. E agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor. Porque Deus. Ele mudou o cenário. Irmãos. Nós servimos um Deus. Que ele muda quadro. Nós servimos um Deus. Que ele muda cenário. Que aquilo que não tem vida. Ele traz vida. Aquilo que não tem existência. Ele traz a existência. Esse é o Deus. Que nós servimos. E aí irmãos. Nós saímos daquele consultório. O médico não marcou mais. Para ele ir voltar. Não disse que precisaria. Voltar para fazer. Nenhuma consulta. Não precisou. Fazer acompanhamento. De tanto tempo. Não irmãos. Ele falou. Isaac. Vai em paz. E ali irmãos. Nós viemos agradecido ao Senhor. E nós viemos na van. Que a gente veio com transporte. E nós viemos rindo naquela van. E nós se alegravamos. E nós olhávamos um pelo outro. E começava a chorar. E rindo ao mesmo tempo. Agradecida a Deus. Pelo milagre. Deus. Ele operou. Irmãos. O milagre na vida do Isaac. E eu quero dizer para você. Nessa tarde. Que independente do que você esteja passando. Creia. Que o nosso Deus. Ele opera milagre. Que o nosso Deus. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que não perde batalha. Por mais difícil que seja a luta que você está enfrentando neste dia. Deus. Ele vai se levantar em meu e em seu favor. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira. Tinha culto. Na igreja. Onde eu congrego hoje. E eu falei para Isaac assim. Isaac. Vamos na igreja. Ele. Vamos. Vamos. Fomos nesse culto. Irmãos. Eu sentei lá com o coração agradecido. Grata ao Senhor. E quando eu sentei lá atrás. Encostei minha cabeça na parede. Deus bradou muito forte no meu coração. Ele falou assim. As duas veias que eu coloquei na cabeça do Isaac. São as minhas mãos furadas na cruz do Calvário. Irmãos. A minha lágrima naquela hora desceu. E eu comecei a chorar. E agradecer ao Senhor. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu olhei para Isaac. Eu falei. Sim, Isaac. Você é um privilegiado. Porque você com 10 anos de idade. Você tem as mãos do Senhor Jesus cravada. Na sua cabeça. E irmãos. O milagre foi grande. O processo foi doído. Não foi fácil, irmãos. Eu sou de ser para os irmãos que foi fácil. Eu vou estar mentindo. Não foi fácil passar pelo que nós passamos. A luta que nós passamos. Não foi fácil. Só quem é pai e quem é mãe sabe o que ia passar por um problema desse. E nós passamos. Hoje o Isaac. Ele é um milagre do Senhor. Hoje o Isaac. Ele é um milagre de Deus. Hoje nós vivemos em paz. Porque o meu Deus. O seu Deus. Ele operou milagre na vida do Isaac. E é esse testemunho que eu quero deixar para o seu coração nesta tarde. Que o nosso Deus. Ele opera milagre. Que o nosso Deus. Ele é grande. E faz coisa grande em nosso meio. Ele não é Deus de coisa pequena. Não, irmãos. Ele é Deus de coisa grande. A visão dele não é ilimitada. Não é limitada. A visão dele é ilimitada. Então que Deus. Ele venha te abençoar. Nesse dia de hoje. Que você venha ser mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento. A semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Para receber mais conteúdos. Que irão abençoar a sua vida. Até a próxima. E fiquem com Deus.